Aprovou na sessão de ontem um projeto de lei que aumenta o valor da multa e institui outras penalidades para quem não mantém os seus imóveis edificados e não edificados limpos, viu gente? Está previsto inclusive nesse projeto que foi aprovado até a cassação do Alvará para estabelecimentos comerciais e industriais. Dona Fátima Nunes sabe bem o que é morar ao lado de terrenos baldios sujos. Por falta de um, ela mora ao lado de um e na frente de outro, ambos tomados por mato. E não é de hoje que a dona de casa, moradora do Jardim Brasília, reclama da situação desses terrenos. Até gambar ela já encontrou dentro de casa. Eu já reclamei bastante, já fui na prefeitura, já liguei na prefeitura, já veio, o vereador passou aqui na rua, já conversei, falei do terreno, mas ninguém tomou providência. E já veio há anos, anos. E os bichos estão tomando conta com a gente. Gambar na minha casa, eu tive que chamar a gente, o bombeiro para tirar o gambar. Até gambar apareceu aqui? Ixi, aqui na minha vizinha direto, gambar. Gambar, já apareceu cobra, mas cobra faz tempo já, sabe? Assim, na minha casa foi só uma vez, mas na casa dos vizinhos já apareceu várias vezes. Os terrenos baldios geram transtornos não apenas por conta dos insetos que acabam invadindo as casas ao lado, mas também traz muita insegurança aos moradores, porque o mato alto pode servir de esconderijo para bandidos. Aqui do lado da casa da dona Fátima, por exemplo, o Matagal já está ultrapassando o muro da residência dela. Minha principalmente, né? Porque só eu e minha filha aqui em casa, né? Então não tem como viver nesse Matagal. Diante de tantas reclamações de terrenos baldios sujos, a prefeitura de Três Lagoas encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que aumenta o valor da multa e institui outras penalidades para quem mantém imóveis sujos. O projeto prevê advertência na primeira incidência, na segunda multa de R$ 451,00 e o dobro do valor anteriormente aplicado nas demais reincidências. Em se tratando de propriedade em que se localize ou cedia estabelecimento comercial, empresarial ou industrial, está prevista advertência na primeira incidência, na segunda R$ 903,00 e na terceira R$ 1.694,00. Nas demais reincidências, a cada autuação, está prevista a cassação do Alvará Municipal de funcionamento. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, que sempre foram cobrados diante desses problemas, como explica o líder do prefeito na Câmara, Antônio Embuk Jr. Otonhão. A própria população nos cobra, porque nós temos uma quantidade de terrenos ainda significativos em Três Lagoas que não são ocupados e a população fala assim, puxa, mas e a limpeza desse terreno? Porque envolve saúde pública, segurança pública e aí a prefeitura tinha um mecanismo que a gente sabia que não era tão eficaz e a população cobrando, cobrando um posicionamento. Vários vereadores subiram à tribuna e o prefeito atendendo esse conclame, esse pedido, apresentou um projeto aqui na Câmara que limita, que aumenta as sanções aos proprietários que não cuidarem, até porque existe a responsabilidade social do terreno, o cumprimento do dever civil do cidadão que é proprietário e aí a gente tem que verificar tudo o que acontece na nossa cidade de positivo e responsabilizar quem de direito, não o poder público, mas sim o proprietário. Então eu acredito que com essas novas sanções, cumprindo evidentemente a notificação, a multa e os procedimentos que a prefeitura vai fazer, vem justamente ao encontro do que a população nos cobra e do que nós pedimos. Então parabéns ao prefeito, o projeto foi aprovado hoje com regime de urgência, vai ser divulgado amplamente pela mídia, inclusive no jornal de sábado já soltou uma matéria sobre isso e a gente fica feliz por ter participado também desse processo. Dona Fátima espera que a partir de agora o cenário de tantos terrenos sujos em Três Lagoas mude. Se for aplicado mesmo, eu acho bom, né? Porque pelo menos, quem sabe a pessoa tem consciência, né? E venha limpar, né? Porque vai doer no bolso, né?